Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, hoje conversando sobre se existe vida fora da Terra. Uma galera fera, Isaías, Marco, Arthur, galera que se dedica a estudar esse assunto. Isaías, antes da gente voltar a essa questão da NASA, eu quero perguntar, tem muita coisa pra gente perguntar. E o que eu não perguntar, vocês sintam-se à vontade pra falar, se não vier na minha cabeça. Mas a gente estava falando lá dentro no camarim, às vezes eu acho que tem uma galera evangélica, meio parecida com o flamenguista. Que é o seguinte, você começa a discutir futebol com o flamenguista, aí ele vira pra você e diz assim, eu sou campeão do mundo. Ele não quer conversar, eu sou campeão do mundo. E às vezes eu vejo algumas denominações e com todo respeito a todas elas, porque respeito mesmo todas as denominações e todas as religiões. Mas às vezes você vai conversar com alguém, vai discutir um assunto e o cara diz, mas não está na Bíblia. Se existisse, estava na Bíblia, estava escrito e tal. Você é pastor, como é que você lida com isso, com essa questão? Porque você também é ufólogo. E lá no início do programa eu te perguntei se isso era incompatível. Você falou que não. Como é que você lida com essa questão? Olha, eu lido da forma mais natural possível. A gente sabe que no meio evangélico tem muito assunto, e esse é um deles, talvez um dos muitos assuntos que ainda se constituem tabu. E falar de ufologia no meio evangélico é realmente complicado, porque, primeiro, não se ensina essas questões, não se ensina isso nos seminários. Então, a teologia não se preocupou em investigar essa questão da ufologia e das possíveis evidências de vida fora da Terra dentro da linha teológica. Então, acaba se tornando um tabu e quando a gente coloca a possibilidade de uma conciliação de fenômenos de natureza extraterrestre com aquilo que a Bíblia mesmo mostra como possibilidade, isso assusta. Há muita resistência. Lá na nossa igreja, na igreja de Betânia, eu tive a oportunidade de fazer um fórum sobre esse assunto. Acreditei que, na época, pudéssemos ter um número bem reduzido e foi bastante gente. Então, muita gente, inclusive, confirmando contatos de primeiro grau com esse fenômeno, que me deixou muito surpreso. Então, eu vejo que é um tabu mesmo. A questão é, por se falar pouco no nosso meio, isso acaba se transformando em tabu. E é claro que a desculpa do evangélico é sempre essa, né? Se está na Bíblia, se não está na Bíblia. Eu me lembro que uma vez eu participei de um fórum sobre paranormalidade e eu falei sobre determinadas capacidades que o próprio homem tem de produzir efeitos paranormais. E o rapaz perguntou se estava na Bíblia. Onde é que estava isso na Bíblia? E aí eu respondi com uma outra pergunta. Eu falei, você acredita que dentro da nossa cabeça existem células chamadas neurônios? Esses neurônios se comunicam através de sinapses e tal? Ele falou, claro que sim. Eu falei, onde está isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Então, Jesus mesmo diz na Bíblia que se você quiser, você pode fazer coisas que ele também fez. Sim, exatamente. Você pode orar e alguém ser curado. Você pode orar e acontecer um milagre. Você pode. Com certeza. E quando a gente fala sobre essa questão da ufologia, tentando conciliá-la com a Bíblia, soa como heresia porque a Bíblia, muitas vezes, você mesmo disse, é lida com o óculos de cada denominação. E aí, quem se aventura a ler a Bíblia sem esse óculos dogmático, sem esse óculos teológico da instituição, vai conseguir, de repente, dentro da própria palavra, dentro da própria Bíblia sagrada, descobrir coisas interessantes. Como, por exemplo, sobre esse assunto aqui, nós poderíamos dar mil exemplos, mas eu quero pegar só um. Eu acho que há um fundamento no capítulo 6 de Gênesis, quando fala que a nossa civilização pré-diluviana foi visitada por seres que vieram do céu. Isso está claramente lá. Os filhos dos homens foram visitados pelos filhos de Deus e filhos de Deus ali, os benai-elorins, a palavra no hebraico é benai-elorins, filhos de Deus, seres de outras dimensões. Vieram e se misturaram com os homens, foram chamados de deuses na antiguidade, hibridizaram aquela raça pré-diluviana. Caio Fábio tem um livro sobre isso. Pois é, Nefilim, né? Nefilim. Inclusive, a razão que levou Deus a enviar o dilúvio, Deus não mandou o dilúvio à toa, talvez querendo não permitir que algo pudesse se propagar, algo que alterou o DNA daquela humanidade pudesse se propagar para as futuras gerações. A gente vai ver que chega a ser fantástico o que a Bíblia nos dá de sustentação teológica para esse assunto que a gente está discutindo aqui. Agora, é claro, a gente sempre terá aquele que vai nos ver como hereges, como loucos. Fala só um complemento, o seu racional é perfeito nesse sentido. Inclusive, se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada, quase todas as religiões são fundamentadas em fenômenos sempre vindos do céu. Sim, sobrenaturais. Sempre vindos do céu. Se você for ver como foi criada a religião dos mórmons, a partir de uma visão que o Criador teve de alguma coisa que veio do céu, trouxe para ele uma mensagem importante. A Bíblia tem inúmeras passagens com profetas, com personagens que sempre testemunharam fenômenos vindos do céu. Bom, a Bíblia tem inúmeras passagens de anjos, seres que não são... porque um anjo não é igual a mim, não é igual a você. É um ser sobrenatural. Aparece e desaparece. Porém, existe a epifania também. Ou seja, no passado, quem lê o Antigo Testamento vai perceber que no passado os anjos, eles andavam no meio daquela civilização, daquela humanidade, materializados. Comiam com Abraão, visitaram Ló, em forma humana. Então, quem eram aqueles seres? Não eram seres aqui desse plano. Eles se materializavam, mas eles eram extraterrestres. Isso é um negócio legal que você falou agora, e aí eu queria convidá-los a participar também desse... É que há um limite muito tênue entre... A gente está falando de quem acredita em alguma coisa sobrenatural, não é qualquer religião. É que, para essas religiões, um anjo, ou um ser, ou uma divindade, ou o que quer que seja, ela não é um extraterrestre. Ela é um ser divinal que mora numa outra dimensão, que mora... O que vocês acham disso? Como é que se... qual é o limite dessa diferença? É, Paulo, eu comecei a fazer ufologia pesquisando o aspecto da presença, supostamente, passada desses seres ou desses extraterrestres. Foi isso que te levou a estudar ufologia? Eu comecei justamente em cima disso. Meu primeiro trabalho publicado, inclusive, era o aspecto bíblico dentro de uma linguagem ufológica. E uma das coisas que a gente percebeu foi o seguinte. Enquanto a gente fica apenas em cima do texto, seja ele bíblico ou ligado a uma outra religião, você vai ter mil interpretações que você não vai poder descartar. Então, eu comecei a fazer um estudo paralelo, que era o seguinte. Buscar representações artísticas de nossos antepassados, o quanto mais antigas elas pudessem ser ligadas àquelas passagens, por exemplo, no caso da Bíblia. Então, a gente vê, por exemplo, e isso a gente documentou nas minhas primeiras obras, que vários desses anjos bíblicos, várias dessas aparições narradas na Bíblia, elas têm o, vamos dizer assim, o subsídio visual, ilustrativo, que confere claramente a possibilidade dessa interpretação ufológica ou extraterrestre para várias dessas passagens. Por exemplo, a gente já falou de NASA em relação à Marte, mas vamos falar em relação à Bíblia. Existia um cientista, hoje ele é saudoso, falecido da NASA, um dos mais conhecidos nos Estados Unidos no passado, chamado Joseph Blumlich. Ele era um engenheiro da NASA que projetava naves espaciais para a NASA. O que ele fez? Ele fez uma análise, principalmente do primeiro capítulo de Ezequiel, contido na Bíblia, sobre aquilo que apareceu para o profeta. E ele queria provar, por exemplo, que o suíço Erich von Danik estava errado quando disse que na Bíblia nós tínhamos várias passagens de contatos, não com divindades no sentido literal, mas sim com seres extraplanetários e as suas naves e os seus veículos, seres de outros planetas. De outros planetas. E ele estava certo que o Danik, esse escritor, que eu tive o prazer de conhecer anos atrás, estava errado, em relação a Ezequiel, pelo menos. Ele não tinha visto uma nave e um extraplanetário no comando dessa nave. Ele acabou escrevendo um livro, intitulado Então o Céu se Abriu, em língua inglesa, em que ele justamente se disse por vencido que ele conseguiu provar justamente o contrário. E ele montou a nave espacial que o profeta Ezequiel teria contatado e visto no ano 2500 a.C., ou seja, C, com todo um detalhamento de requinte. E você, se for ver o trabalho desse cientista americano, desse engenheiro da NASA, você vai ver que cada detalhe, na forma da nave que ele montou, é facilmente identificado no texto bíblico. O difícil foi ela fazer o que ele fez, pegar o texto e passar por uma linguagem visual técnica atual. E como nesse caso, existem outros, não só ligados ao texto bíblico, mas também de outras religiões, que mostram que é pelo menos uma parcela razoável dessas aparições tidas como de anjos ou de Deus, tem a conotação, vamos dizer assim, de contatos com seres realmente de uma alta tecnologia, com uma alta capacidade paranormal, que é o aspecto que ele também já citou, e que dentro daquela cultura antiga do nosso planeta não poderia ser interpretada de uma maneira diferente da que foi realmente. Então, essa questão de nós termos, evidentemente, questionamentos ou uma interpretação ufológica de alguma dessas passagens, é totalmente aceitável. Agora, quando você consegue achar, por exemplo, uma ilustração de 1.500 anos de idade, que mostra retratando passagens bíblicas, claramente um objeto com a forma de escoidal, como se fosse iluminado por fora, jogando, por exemplo, um raio de luz sobre uma pessoa, sobre um antigo profeta, fica difícil você imaginar que aquilo foi criado por pura imaginação há 1.500 ou 2.000 anos atrás, por exemplo. Arthur, você ia falar de Isaías? O que você ia falar? Não de Isaías? É, você falou, não ia dizer, ah, você está falando com Isaías. Eu achei que você ia falar do outro profeta. É, mas complementando o que a gente vem falar, antes o Petit tinha falado da importância de se usar parâmetros científicos para que você consiga fundamentar a possibilidade de esses seres existirem e virem até aqui. Mas o contrário também é verdade, porque a própria ciência, ela costuma dizer, muitas pessoas costumam dizer, eu acredito que existam extraterrestres, mas não acredito que eles possam vir até aqui. Isso geralmente é baseado no que a gente conhece da ciência. E quando a gente lida com esse assunto, a gente tem que sempre extrapolar e pensar no que a gente não conhece. Então, quer dizer... Pode ser que eles já tenham vindo. Pode ser que eles tenham tecnologias. Por exemplo, nós, pela nossa ciência hoje, me parece que a gente vai demorar seis meses para chegar a Marte. É, qualquer nave nossa, em média, leva seis meses. Agora, essa é uma viagem programada para Marte, tem uma brasileira, inclusive, nessa missão, escrita para ir até Marte e criar uma base de uma futura... Ou seja, essa informação está fundamentada em cima do que a gente conhece, do nível tecnológico que a gente chegou até aqui. Agora, quem garante, ou melhor, que esses seres não tenham tecnologia suficiente, que a gente nem sonha, onde eles podem chegar aqui em questão de minutos? É, existe, inclusive, uma base científica para esse tipo de colocação ou questionamento que o Arthur está colocando, que é indiscutível, que é a seguinte. O nosso planeta, ele tem 4,6 bilhões de anos de idade. O nosso sistema solar tem 5 bilhões. O universo, no mínimo... O universo, no mínimo, ele tem um pouco menos de 14 bilhões de anos. Ou seja, houve muito mais tempo para a vida evoluir antes de aparecer aqui na Terra, ou ser criada aqui na Terra, por alguém, em outros múltiplos que hoje tem, por exemplo, 10 bilhões de anos de idade. Então, essa questão de a gente imaginar que a ciência atual, ela não pode ser tida como base para se negar algo que a gente vai estar em condição de fazer no futuro, é evidente. Hoje, quanto tempo a gente tem de tecnologia espacial? Algumas décadas. Agora, imagine a tecnologia da Terra daqui a 5 mil anos. Bom, a NASA disse que até 2025 a gente vai encontrar evidência de vida fora da Terra. E o Stephen Hawking está botando uma prata, investindo agora uma grana violenta em investigação desse assunto. Carl Sagan, a gente estava falando lá dentro também. Sempre teve essa curiosidade. Sempre teve essa curiosidade, fez. Eu acho que é uma curiosidade humana, né? Certo. Eu acho que faz parte do nosso DNA curioso. A gente volta no próximo bloco para falar um pouco mais sobre algumas questões que o Bruno perguntou aqui para a gente dentro do estúdio. Os desenhos, aqueles desenhos que a gente só consegue ver de cima, os rostos da Ilha de Páscoa. Essas questões, daqui a pouquinho, no Cabeça Pra Cima, eu volto já. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, 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 paz de Deus pra mim